bom dia pessoal tudo bem com vocês então hoje eu vim aqui pra mostrar pra vocês o habitat do mamicro que ela é muito bonitinha e só quem conhece mesmo consegue localizar ela tá e eu tô falando da notilha deixa pra vocês que belezinha vem aqui ó olha que belezinha a noite vou baixar aqui pra vocês verem tá ela é uma micro orquídea tá como vocês podem ver ela gosta de local sombreado ela gosta local sombreado com poucos raios solares tá ela está nessa arvorezinha aqui tá no arbustinho bem pequenininho tá no arbustinho bem pequenininho temos mais delas pra cima também tanto que essa aqui já tá até com cápsula de semente esse aqui é um lugar que toda vez que eu venho eu venho olhar para ver se elas estão aqui se ninguém mexeu sabe porque essa planta ela é muito bonitinha ela dá um cacho uma florzinha amarelinha lindas 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 tá e toda vez que eu venho aqui porque muito tempo sem vir e hoje eu retornei aqui e fiquei feliz de ver que ela está aqui intacta né ninguém mexeu ninguém retirou tá ela é muito bonita você pode ver que já floresceu já está aí quase já está aí com as cápsulas tá então logo deve tá brotando aí para mais um coração pra gente tá então espero que vocês tenham gostado é uma planta muito bonita procure no google notilia lirati a planta muito bonitinho da marcha comprida com tanto florzinha amarelinha tá ela realmente é uma belezinha vale a pena tá bom aí ó olha que maravilha essa natureza em volta você pode ver que é um local próprio mesmo bem sombreado um pouco de claridade tá então é isso aí espero que vocês tenham gostado e não esqueça de se inscrever de ativar o sininho tá bom e comentem aí obrigado